Esta será mais uma oportunidade de Andradas mostrar o quanto é boa quando o assunto é futsal. No masculino, o título veio com o garra e dedicação dos meninos. E agora é a vez delas. Uma das grandes incentivadoras do time é Valéria. Ela já tem experiência na TACPTV. No ano passado, foi campeã junto com a equipe de Congonhal. A expectativa é muito grande, uma competição muito forte, onde Andradas está dando o maior apoio para a gente entrar. E eu estou muito feliz. No ano passado, eu joguei por Congonhal, conseguimos levar o título para a cidade. E esse ano, nossa, só de estar jogando por Andradas, eu que já venho aqui da categoria de base, com o Michael, Tom Zé. Estou muito feliz por ter participado. Esta é a primeira vez que Andradas será representada na TACPTV pela categoria feminino. O técnico das meninas é o professor Tom Zé. Ele já treina uma equipe de meninas que sempre participa de competições de base, como a Lidarp e o Jojo Ninho. A expectativa é grande para esse desafio. Então, o Léo teve a ideia, porque esses campeonatos são de categoria de base. A ideia é de disputar o EPTV, juntamente pegando as meninas daqui, de Andradas, que vinham já de categoria de base, e disputar o EPTV, que é um campeonato livre, um campeonato adulto, só pode assinar atletas de 98. Então, ele teve a ideia, aí a gente juntou algumas meninas daqui, e com mais umas meninas lá de Pinhal, que a Valéria sempre treinou, ela nunca parou, para a gente montar essa equipe e disputar o EPTV. Então, é inédito, é a primeira vez. Pode ter certeza, a gente está entrando com o pé direito, com o apoio, todos os patrocínios, que nós sem eles também não realizaríamos o evento. Então, a gente está muito feliz, as meninas de Pinhal estão muito confiantes. Agradecer também o Léo Graziani, que está, nossa, ajudando a gente bastante. O Tom Zé, sempre aí junto com a gente. E chamar a torcida, a gente vai fazer um amistoso semana que vem aqui, para conhecer nosso time. E vamos, sim, para trazer o troféu. Estou com muita expectativa, muito grande, as meninas também. Estamos muito felizes por jogar para o Andradas, ainda mais eu, que sou daqui. Então, quero chamar todo mundo para estar junto com a gente, que a gente vai precisar muito de todo mundo nesse campeonato. A gente está bastante confiante, porque as meninas jogam bem. Então, é isso aí, a gente, vamos tentar, nós vamos não, vamos entrar com o pé direito. A expectativa é de fazer um bom campeonato. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, as meninas fazem um jogo amistoso no Polo Esportivo Risoleta Neves e aproveitam para reforçar os treinos. A abertura da TACP TV está programada para o dia 8 de novembro, em Guaxupé. Esse ano a gente está indo com tudo mesmo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Andradas, agradecer muito a eles, sem eles não realizaria o evento. E também eu quero agradecer muito os nossos patrocinadores, que são Berto Ramos, Transportação de Açúcar e Milho, JF Veículos, os Vinhos Barcom, Bergamasco Imóveis e a Toca da Açaí, uma açaí de qualidade diferenciada aqui em Andradas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.